Música Nunca ninguém me humilhou na carroça, todo mundo se dá comigo. Não, não me sinto humilhada, sinto bem contente, bem feliz mesmo. Agora que eu já estou quase, já na reta final de deixar, já não sei disso, porque eu me aposentei, eu adoro. Até não vou ficar triste, vou ficar contente, né, porque chegou esse tempo com a gente com saúde, sempre trabalhando. É bom de trabalhar, eu gosto, é um serviço que vai fazer um ano que eu trabalho, gosto de trabalhar, e o dia a dia a gente passa rápido. Tem gente que pensa que é muito difícil, é difícil, mas é um trabalho bem sossegado, para quem gosta, quem aguenta. É bom trabalhar aqui, é legal, é gratificante, né? Serviço é ruim, mas eu gosto. Meu nome é Bento Rosália Felipe, faz cinco anos e seis meses que trabalho nessa empresa, adoro esse serviço. O papelão é 15 centavos o quilo. Entre a latinha, o ferro e os galões de detergente, a gente tira 20 reais. De 20, 20 dias a gente vende tudo. 500 reais a gente vende e a gente se reparte o dinheiro. Com essa venda da reciclagem, a gente compra um mantimento, para a gente se alimentar. Cerveja não tomo, porque a cerveja está muito cara. Paga água, paga luz, compra gás. É isso daí que a gente faz. Meu nome é Leonardo, tenho 27 anos. E assim eu vou vivendo e tocando a minha vida. Meu nome é Sônia do Nascimento, tenho 49 anos. Sou do Paraná, da cidade de Paranaguá. Estou residindo Tubarão há um ano e cinco meses. Pessoal, meu marido, estou indo é sozinha mesmo. Canguei meu cavalo e saí com Deus até hoje. Não quero mais ninguém, só aquele lá em cima comigo, tá bom. Sonho a gente sempre tem, né? Tem que ir uns aos outros, a gente tem que viver sonhando, né? O meu desejo era me aposentar, mas ele já correu por tudo aí, não tem jeito. Porque eu nunca tive, paguei o NPS, né? Um serviço fechado para trabalhar. Só não arrumo porque eu não sei ler, né? Aí eles não me dão. O meu sonho é comprar o meu terreninho, que nem eu tinha lá no Paraná, a minha chácara. E eu quero ter outro terreninho de novo. Que seja 25 por 60. Para mim está ótimo. Para mim ter. Não para mim, para ela. Está aqui, Sônia. Nós conseguimos. De novo, outra vez. E eu consegui. Porque essa mulher é a minha vida. Minha esperança, meu sonho é ter uma casa. que eu não tenho. Aí eu sou uma mulher feliz. Graças a Deus. Quem devia estar de novo, Vamos a navegar num barco no Atlântico Sul Com a bela namorada, descansar e observar o lindo mar no Quem devia estar de nós abençoar a feira dos mendigos mórbidos Dentro de um buraco negro, a ordem progresso, escrito em branco sobre azul Éramos meninos, hoje somos muito menos Três ou quatro sonhos E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí